Olá, muito bom dia! Seis horas, notícias no ar, agora seis e um, hein? Seis e um. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Se acompanha agora imagens ao vivo, direto da bola do Eldorado, ali na zona sul de Manaus. Você está acompanhando o trânsito aí, agora que são seis e dois. Trânsito tranquilo, tranquilo, tranquilo. Já, já a gente vai trazer detalhes do tempo, céu parcialmente nublado. A previsão do tempo é que a temperatura aqui de Manaus varie nesta quinta-feira. Varia entre vinte e quatro, na mínima, trinta graus na máxima. Tudo isso pra você a gente vai trazer com detalhes daqui a pouquinho no Seis Horas Notícias. Hoje, vem pra mim, vem pra mim, Marquinho. Vem pra mim porque hoje é vinte e seis de dezembro. Seis dias, né? Seis dias pro fim do ano, pro ano novo que chega. 2020 tá chegando, tá batendo na porta, meu amigo. Então, ó, vamos se preparar pra esse réveillon, pra que esse réveillon seja o melhor até agora, hein? Vamos junto até as sete da manhã. Eu te convido desde já pra tomar um café gostoso comigo, claro. Um café gostoso. Claudia já tá preparando meu cafezinho, vai já trazer aqui a minha xícara. E você aí de casa acompanha comigo as principais notícias do dia. Tudo que aconteceu nas últimas vinte e quatro horas, saia sempre bem informado. Sempre bem informado de casa. Acompanhando aqui o Seis Horas Notícias na tela da TV em Tempo. E olha só, você pode participar comigo. Anota o número aí. Cadê? Ó, 993276649. 993276649. Já acordou? Tá só ouvindo aqui o Seis Horas Notícias. Tem problema não? Aumenta o som. Chama geral porque as principais notícias você acompanha aqui no Seis Horas da Manhã na tela da TV em Tempo. E ó, aqui não tem mimimi, não tem historinha repetida não. É tudo novo. Tudo novo. As principais notícias do dia você acompanha aqui comigo, tá bom? Então vem comigo aqui, baixinho, que a gente começa o programa falando de uma missa de Natal que aconteceu. Mais de 700 fiéis participaram da missa do Natal do Senhor, celebrada ontem na Igreja da Matriz. A missa já é tradição aqui em Manaus para os católicos. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela do Seis Horas. A missa começou com cânticos de graça Aleluia! Aleluia! E abraços fraternais. A celebração marca um dia especial para os cristãos. O nascimento do Menino Jesus. Nazaré participa da missa do Natal do Senhor há mais de 10 anos. É uma grande graça o nascimento do Menino Jesus que vem sempre fortalecer a paz no mundo. A tradicional missa também é uma oportunidade de reunir a família. Romélia assistiu ao lado da filha Ana. É tradicional já isso. Nós não podemos deixar de vir prestar homenagem ao Menino Jesus, ao aniversariante. Benedito também trouxe a filha e a esposa. Tudo que nós temos é Deus que nos dá, né? E esse é o momento de agradecer por tudo que a gente tem. Se trouxe, veio você. A minha esposa e minha filha. Esse é o momento realmente de estar reunido. Sim, com certeza. A programação de fim de ano da Catedral Metropolitana teve início nesta terça-feira com a primeira missa do Natal do Senhor. A ocasião marcou a despedida de Dom Sérgio Castriani, que presidiu a missa do Galo pela última vez como arcebispo de Manaus. A programação natalina da Igreja Católica segue até o dia 31 de dezembro, terça-feira, com a missa de fim de ano, às 7 horas da noite. Segundo o pároco da Igreja Matriz, a expectativa é de que 3 mil pessoas participem. Em 31, a nossa expectativa é uma média de umas 3 mil pessoas participando das celebrações centralizadas aqui na Matriz, tendo em vista que todas as paróquias eram missionárias da Arquidiocese de Manaus, em Manaus, e região metropolitana que constitui a Arquidiocese, todas elas terão celebrações. Então a gente multiplica isso com muita gente que terá acesso a essas celebrações de fim de ano. E olha só, na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro informou via Twitter que o governo federal está tomando medidas, medidas para afastar e asfaltar, na verdade, asfaltar a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. O anúncio foi feito depois que o presidente recebeu um vídeo de um médico de Roraima, onde mostra as condições precárias da rodovia. Você está vendo aí a situação da BR-319. O presidente Bolsonaro acionou o ministro da Infraestrutura, Tassísio de Moraes, e segundo ele, no primeiro trimestre de 2020, ou seja, os três primeiros meses de 2020, será realizada a licitação para a pavimentação dos 52 quilômetros da estrada, e aí em seguida será feito um projeto de reforma dos 402 quilômetros restantes. São vídeos aí que você acompanha da realidade da população que tem que trafegar ali pela 319. E olha que eu faço parte de um grupo da BR-319, isso aí, meu amigo, praticamente todos os dias as pessoas têm essa dificuldade. Carro pequeno não passa. Carro pequeno não transita pela 319. Tem gente que muitas vezes, dependendo do tempo, quando chove, fica atolado lá e pernoita. Pernoita até a chegada de um socorro. Muitas vezes, trator que passa pelo local e aí resgata as pessoas que... Por exemplo, nesse caso aí, o caminhoneiro ficou atolado e não saiu de lá. Não saiu, teve que pernoitar na estrada. E aí, meu amigo, é tanto bicho, é mucuim, é tanto bicho que aparece, o cara tem que ficar preso dentro do veículo para poder pernoitar. A situação é muito crítica da BR-319. A gente já teve ministro aqui do Amazonas, políticos aqui do Amazonas, assumindo a pasta do Ministério dos Transportes, mas nada foi feito. Nada. A gente espera que, dessa vez, a BR-319 saia do papel. Esse projeto de asfaltamento, de pavimentação, saia do papel para uma realidade esperada por milhares de pessoas. Milhares de pessoas. A gente está falando de desenvolvimento da região. Quando a gente briga pela melhoria da BR-319, é por um desenvolvimento da região. Porque precisa, gente. Precisa. E vamos continuar acompanhando. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para os integrantes aí do grupo da BR-319, que acompanham o programa Seis Horas Notícias, e que contam com o nosso apoio aqui também. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Vamos torcer para que 2020 seja um ano diferente e que a BR-319 seja asfaltada e esse sonho seja realizado. Olha só, as fiscalizações da Lei Seca estão sendo intensificadas a cada dia aqui em Manaus, por conta do aumento do número de motoristas dirigindo alcoolizado. É impressionante como isso ainda não caiu, né? Essa ficha ainda não caiu na mente de muitos motoristas. Esse ano foram mais de 2 mil flagrantes. A repórter Débora Martins traz mais detalhes aqui na tela do Seis Horas. De janeiro a novembro deste ano, 2.230 motoristas em todo o estado foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Para inibir essa prática, o Detran Amazonas informou que as fiscalizações da Lei Seca serão intensificadas para as festas de fim de ano. Ao longo do ano, 246 operações foram realizadas em Manaus e em outros oito municípios do estado. As fiscalizações feitas pelo Detran serão realizadas diariamente em diversos pontos até a primeira semana de janeiro de 2020. Lembrando que beber e dirigir é considerado infração gravíssima, com multa de quase R$ 13 mil, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Volto com você. E olha, as pessoas parecem que não entendem, porque quando a gente fala que bebida e direção não combinam, é porque você vai estar arriscando não só a vida dos outros, como a sua vida também. Lembrando que um acidente, ele é ruim para os dois lados. Muitas vezes você pode prejudicar só você, num acidente, bebendo e dirigindo. Então, tenha consciência. Se você conhece alguém que costuma fazer isso, oriente, não deixe essa pessoa sair depois de beber. Sabe por quê? E hoje está muito fácil aí você pegar um aplicativo, até de forma segura, né? Inclusive tem uma notícia que a gente vai trazer hoje, falando sobre isso, né? Falando sobre isso. E muitas vezes a gente busca segurança e é preciso estar sempre bem atento. Vem para mim aqui, Baixinha, agora. Por quê? Porque a gente vai trazer uma informação agora que no início da manhã de ontem, né, minha diretora? O sargento da Polícia Militar, Mário José de Oliveira, de 40 anos, perdeu o controle do carro e bateu em um posto de combustível no bairro Santo Eteovino. Traz na tela aí, olha só como ficou o estrago no veículo. Ele estava apresentando sinais de embriaguez e no acidente derrubou uma bomba de combustível. Um prejuízo de cerca de 50 mil reais para o posto, né? E a gente acaba de falar sobre bebida e direção que não combina. Está aí, ó. É o resultado. É o resultado. Aqui foram perdas materiais, que resultou num prejuízo aí de 50 mil reais para o posto de combustível e com certeza o motorista deve arcar com esse prejuízo. A sorte é que ninguém ficou ferido, mas poderia acontecer o pior, né? Ontem na Avenida Camapuã também um homem ficou ferido depois de um acidente de trânsito, segundo informações da polícia. Esse homem foi identificado como Cláudio de Jesus, de 68 anos. É um idoso. Estaria embriagado também e teria perdido o controle do carro, batido em um poste no canteiro central e capotado na via. O trânsito ficou lento no local. O homem foi levado para o hospital por uma ambulância do SAMU. Não há informação ainda sobre o estado de saúde desse motorista. Agora é o que a gente vem falando. É o que a gente vem falando e todos os dias praticamente a gente noticia um acidente envolvendo um motorista que bebeu, encheu a cara e de forma irresponsável pegou o volante para dirigir o veículo. Lembre-se que o veículo, ele torna-se uma arma. Uma arma. A partir do momento que você está dirigindo o veículo, alcoolizado, ele vira uma arma. E você pode matar pessoas, você pode perder sua vida. Sabe, a gente alerta quase que sempre aqui, né? Não só a gente, mas todos os meios de comunicação alertam para o perigo de você beber e dirigir. Olha só o estrago do veículo. Imagina se ele bate em uma pessoa, né? Ia matar uma pessoa. Poderia perder sua vida. Então, gente, e aqui eu faço um apelo para você que conhece alguém que está bebendo, o Oriente, não deixe essa pessoa sair dirigindo. A pessoa tem que ter consciência, é claro. Tem que ter consciência. E a gente sempre está fazendo campanha, o DETRAN está fazendo sempre campanha de conscientização. Desde já quero até parabenizar o trabalho desse ano de 2019 do diretor-presidente do DETRAN, doutor Rodrigo Sá, né? Que está à frente do Departamento de Trânsito. O Amorinê, José Amorinê, que é o diretor operacional, que inclusive é um dos idealizadores do DENOT, que é o núcleo de operações do DETRAN. Então, o pessoal que está à frente do DETRAN hoje está fazendo um trabalho excelente. Então, falta você ter consciência, ter consciência de respeitar as leis de trânsito, né? Falando sobre segurança no trânsito, olha só esse caso. Olha só esse caso. Uma jornalista aqui de Manaus, uma repórter cinematográfica, ela está denunciando via as redes sociais uma suposta agressão que ela teria sofrido na última terça-feira, dia 24, às vésperas do Natal, durante uma corrida em um carro particular, né? Um motorista de aplicativo, né? Que supostamente teria agredido essa jornalista. Deixa eu conversar com a nossa querida Bárbara Mitoso, que está voltando agora aos 6 horas notícias. Ô Bárbara, muito bom dia para você. Como é que ficou essa história? O rapaz foi identificado? O motorista do aplicativo foi identificado? Onde é que foi registrada essa ocorrência? Olá, Márcio, bom dia. Bom dia para você que está acompanhando os 6 horas notícias. Isso mesmo, estou de volta aí com vocês nos 6 horas notícias. Márcio, olha só, essa situação realmente muito complicada, muito delicada, né? Essa jornalista, a Andresa Jorge, ela publicou nas redes sociais, ela fez essa denúncia, inclusive, na própria publicação dela, ela informa que ela está se expondo nas redes sociais justamente para mostrar o rosto, para mostrar o nome, para poder falar para as pessoas terem cuidado com esse motorista e também aí com as pessoas, com os motoristas, enfim, com as pessoas que a gente não conhece, não sabe, não está escrito assim na testa da pessoa se a pessoa é de boa índole ou não, né, Márcio? Essa é a alerta da Andresa Jorge nas redes sociais. Inclusive, ela relata tudo o que aconteceu nesse dia, no dia 24, aí, às vésperas de Natal. Ela diz que estava saindo da casa da irmã em um condomínio aqui da cidade e quando ela, o motorista chegou, né, o carro chegou para pegá-la, ela pediu para que o segurança desse condomínio anotasse a placa do carro. E aí, nesse momento, segundo relatos dela, o motorista, por aplicativo, ele simplesmente ficou incomodado, se sentiu ofendido por ela ter feito esse pedido ao segurança do condomínio. E aí, eles teriam, supostamente, começado aí a uma discussão, né, e aí ele teria perguntado para ela o porquê e ela teria dito que era simplesmente uma medida de segurança para ela. Isso são relatos dela nas redes sociais, viu? E aí, ela disse que, a poucos metros do condomínio, ele começou a pedir para que ela saísse, para que ela se retirasse do carro, só que, segundo relatos dela, ele já saiu também do carro e já foi começando a tirá-la de dentro do carro com tapas e socos. Então, Márcio, realmente aí você vê que foi uma covardia, segundo relatos aí, da Andresa Jorge. Ela colocou a foto dele e o nome dele é Richardson Jr., né? Inclusive, Márcio, a Uber, né, que foi justamente a empresa que é desse motorista, que ele trabalha com o Uber, informou que está averiguando, né, que está esperando aí a investigação policial, inclusive, porque ela registrou, ela ainda diz nas redes sociais que ela registrou um boletim de ocorrência, ela não informa nas redes sociais onde foi, viu, Márcio, qual foi a delegacia, mas ela registrou o boletim de ocorrência, já está com a polícia, né, essa investigação e a Uber disse que as informações dela, com as informações do motorista, porque ela registrou também na Uber, né, ela fez aquele registro, porque a gente tem como registrar ali o que a gente acha do motorista, né, então dá aquela avaliação para o motorista. Ela registrou e a empresa diz que as informações do motorista e as informações da passageira estão se contradizendo, então eles vão esperar realmente aí a investigação policial, mas que a medida que eles tomaram de antemão foi suspender os dois cadastros, tanto dela quanto o do motorista por aplicativo. Márcio? Eu, sinceramente, eu acho muito difícil, né, porque essa jornalista está inventando alguma história, porque as imagens são claras. A agressão que ela sofreu do rosto está muito clara, provavelmente ela deve ter feito um exame de corpo de delito logo após o ocorrido, ter registrado logo depois do ocorrido, porque ninguém inventa uma história dessa do nada, do nada. São agressões reais, pelo menos pelas fotos que a gente está acompanhando, né, e a polícia com certeza já deve estar investigando para emitir um parecer oficial, para emitir um parecer oficial. As denúncias são denúncias graves e eu acredito que essa jornalista não está inventando não, viu? E aqui não tem essa história de, ah, estamos juntos na mesma categoria, não tem história não. Aqui é fato real. A agressão a quem quer que seja deve ser repudiada por todos. Não justifica uma agressão só porque ela pediu para anotar a placa do veículo como forma de segurança? Meu amigo, você me desculpa, você me desculpa, você deve estar com algum problema, com alguma, é, 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 passando por alguma dificuldade, mas que não justifica nenhuma agressão, né? Então responda pelo ato que você cometeu, se foi isso realmente que aconteceu, como ela diz, né? Se procede essa denúncia? Então, meu amigo, pode, pode pagar pelo seu erro, né? Agora, é claro que a polícia está investigando, está tirando tudo isso a limpo, mas com certeza ela já deve ter feito o exame de corpo de delito, viu, Bárbara? E aí, a justiça agora e a polícia deve emitir um laudo mais rápido possível. A gente vai acompanhar esse caso, vai continuar trazendo aqui informações para os nossos telespectadores. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem fã-clube, é, Bárbara? Oi, Márcio, não entendi. Eu te perguntei se você tem fã-clube, porque as pessoas já estão comentando aqui o seu retorno para a telinha do 6 Horas Notícias, né, e te dando boas-vindas aqui. Muitas pessoas estão nas nossas redes sociais, inclusive estão enviando foto aqui, né, enviando foto para o nosso WhatsApp, dizendo seja bem-vinda de volta aos 6 Horas, viu? Você sabia disso? Olha, Márcio, eu quero dizer que eu recebi muitas mensagens, inclusive, durante esse período que eu fiquei em casa, né, porque muitas pessoas não sabem, mas eu estava de atestado médico, infelizmente aí torci o tornozelo, mas já estou melhor e muitas pessoas me mandaram mensagens, né, e eu agradeço aqui, ao vivo, todo esse carinho, né, que eu recebi aí das pessoas, que eu recebo das pessoas que assistem aqui o 6 Horas Notícias e também toda a programação da TV em Tempo, viu, Márcio? E agora, eu queria só fazer um comentário em relação ao caso da jornalista, Márcio, se você me permite, mas, independente do que aconteceu, né, independente da discussão ali, agressão é agressão, né, Márcio? E um homem contra uma mulher, né, é desproporcional, então, realmente, fica aí o nosso repúdio em relação a essa situação. E aí, voltando à questão das fotos que você falou, eu agora convido, né, as pessoas que estão aí nos assistindo para mandar as fotos, né, tirar foto aí comigo ou com você e mandar no nosso WhatsApp. Legal, bacana. Bárbara, daqui a pouco a gente volta a falar com você, tá? Já já a gente volta a falar de trânsito, olha, e você pode enviar a sua foto também, manda a foto aqui para o 6 Horas Notícias, manda o seu comentário, diz a sua opinião sobre os temas que a gente está trazendo hoje, né, Fala aí, quem está assistindo com você, quer fazer denúncia? Também pode, pode gravar um vídeo, mandar para o nosso número, o número esse que está aparecendo na tela, 993276649, 993276649, agora 6h22. Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer o caso de um homem que foi preso por agredir e ameaçar, agredir e ameaçar a própria mãe. Já pensou que absurdo, um absurdo, um absurdo de uma agressão dentro de casa. É logo depois do intervalo, né, minha diretora? Já já a gente vai trazer esses detalhes, não saia daí porque eu volto já. Música Música Legenda Adriana Zanotto